Começou hoje a tradicional campanha Londri Natal que vai sortear diversos prêmios para atrair o consumidor ao comércio local. Desta vez, todas as lojas filiadas à CIL estão participando. Neste ano vai ter gente economizando na hora de comprar os presentes de Natal. Ah, se eu comprar assim é o essencial para as pessoas mais próximas, né? Esse ano a gente vai dar uma maneirada, né? Por causa da crise, mas a gente não vai deixar de comprar não. E para aquecer um pouco mais as vendas no final deste ano, a CIL já lançou a campanha Londri Natal 2015. A campanha vai sortear dois carros, além de diversos vale-compras, para a população poder gastar um pouquinho mais. As lojas já receberam aquela decoração para chamar a atenção da clientela. Cerca de 2.600 sócios da CIL vão participar. Funciona assim. Os consumidores vão ganhar este ticket com um código e depois é só fazer um cadastro no site para participar dos sorteios. E o vendedor também que vender para esse cliente que ganhou, também ganha 300 reais em vale-compras para ele gastar no comércio. Então a gente está falando que é um Natal para todos. É um Natal que todos vão estar participando. E tem mais promoções ainda nesta semana. Nesta sexta-feira, em Londrina, vai ser realizado aquele famoso evento virtual que mexe com os ânimos dos consumidores impulsivos. É a Black Friday, que vai deixar o comércio aberto até as 9 horas da noite, com diversos descontos, promoções e até facilidades de pagamento. Essa campanha é uma campanha muito forte no mercado online, mas que está se fortalecendo muito no mercado físico. Então o consumidor pode ir atrás, que vai ter muitas ofertas verdadeiras. É isso que nós queremos, né? Não queremos ofertas virtuais, né? Aquelas que só ficam no imaginário. Queremos ofertas de fato. Aliás, isso foi alvo até de chacota, né? O Brasil foi alvo de chacota, porque criaram um slogan que o Black Friday no Brasil é a metade do dobro. Quer dizer, o sujeito sobe o preço e depois fala que dá um desconto. É óbvio que nem todo comerciante, aliás, a maioria não faz isso, não é? Agora, o consumidor tem que ficar muito atento para não cair nas armadilhas, não cair nas arapucas. No mais, é prestar atenção, observar, acompanhar os preços. Quem já está acompanhando os preços sabe e não vai ser enganado. Se um determinado aparelho, por exemplo, de telefone celular custava lá R$ 800, ele vai para o Black Friday e está R$ 799, aí não dá, né, meu amigo? Aí não é Black Friday. Então, que o comércio consiga recuperar o que perdeu aí ao longo do ano e que o consumidor também saia satisfeito. O consumidor que foi penalizado neste ano por conta dos inúmeros reajustes, aumentos, cargas tributárias e tudo mais.